Boa tarde galera, estou aqui neste momento com o Simbalo aqui ó, tomando uma cervejinha só na legal aqui no bar do Raimundo Milto, este é o cara ó, só na bikezinha tirando onda, hoje é Natal, tomando aquela cervejinha gostosa aqui no bar do Raimundo Milto no bairro do Cruzeiro, sucesso de Itapó. Feliz Natal para você aí ó, é show papai, este é o cara aí, este é o cara, estou aqui com o presidente do Cruzeiro que ontem parabenizou o melhor jogador em campo, Bico, não é só uma vez, várias vezes o melhor jogador em campo ganhou ontem um prêmio, ganhou um prêmio ontem ó, um kit da Boticário, este é o cara papai, tamo junto e misturado, é show papai, cuida galera do bairro do Cruzeiro, é show. é sucesso, é sucesso, valeu garotão, bairro do La Oficial é show papai, tamo junto e misturado, e no bar do Raimundo Milto papai.